Fala aí rapaziada do nosso canal RBFootball trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo pra falar da partida de hoje entre Juventude e Fortaleza, partida que acontece no Alfredo Jacone às 18h30. Teremos ainda nesse sábado Bragantino e Cuiabá, Atlético Paranaense e Vitória. Tivemos ontem o Fluminense empatando com o Grêmio 2x2. Fortaleza nesse momento com 57 pontos. Uma vitória hoje leva o Fortaleza aos 60 pontos na competição. Estaremos trazendo aí os palpites da partida e também algumas notícias. Antes de soltar o vídeo, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RBFootball. Vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Na tela aí pra mostrar os jogos de hoje e de sábado no Brasileirão. Hora de palpites. Ih, ó lá está. No Maraca hoje Fluminense e Grêmio vai ser 2x1 para o Fluminense. Vessa. É, o placar Mano Menezes, 1x0 o Flú. 1x0 o Fluminense. 1x1. Ih! Bom para o Corinthians. Sim. 1x1. Bragantino e Cuiabá. Bom, o Bragantino não vai deixar passar, vai ganhar 2x0 do Cuiabá. É, com muita lamentação, com muita lamentação, eu digo 1x0 o Red Bull. Seria do Ceabra, né? Cara, o goleiro do Bragantino é muito ruim. 2x1 para o Bragantino. 3x1 para o Bragantino. Que isso, hein? Aí tem Juventude e Fortaleza. Juventude também com técnico novo, é isso? Exato. Quem é? É aquele que era do Botafogo no início. Ah, tá. Já pego o nome dele. Fábio Matias. Matias, exato. Esse jogo será 1x1. Vessa. 1x0 para o Fortaleza, Lion. 1x1. 1x0 para o Juventude. Ih... Aí complica para o Timão, hein? Aí teremos Atlético Paranaense e Vitória. O Atlético Paranaense está se recuperando, Vitória fora de casa, vai sofrer. Vai ser 1x0 para o Furacão, na marra. 2x0 para o Furacão. 1x1. 2x1 para o Furacão. Como o Bala bem sinalizou. O que mais? Tem mais palpites? Ah, não. O resto é na semana que vem, né? O resto a gente palpita só na segunda. É, porque tem jogos segunda, terça e quarta. Então palpitamos o resto na segunda. No domingo é só o jogo da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro. Perfeito. Certo? Daqui a pouco a gente palpita sobre Flamengo e Atlético Mineiro também. Bom, vamos ver o Flaco Lopes. Só uma coisinha. Fala, 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 Vessar. Desculpa. Um segundo. Só para terminar. Vocês imaginam se o Corinthians tiver chegado na final da Copa do Brasil tendo um jogo domingo no calendário do Corinthians? Você já pode? Imagina. Exatamente. Pois é. O time do Fortaleza embarcou para Caxias do Sul em voo fretado na tarde desta sexta-feira de olho no compromisso contra o Juventude. Cardona e Caixa seguem de fora no departamento médico. Além disso, Machuque e Pedro Augusto também não viajaram junto com a delegação Tricolor. Os retornos dos suspensos no último jogo contra o Palmeiras estão confirmados. Xinga, Bruno Pacheco, Marinho e Breno Lopes estão na lista de relacionados de Juan Pablo Boivoda que ao todo levou 24 atletas na delegação. O Juventude e Fortaleza se enfrentam no sábado, dia 2, às 6h30, no Alfredo Jacone pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza viajou na tarde desta sexta-feira para Caxias do Sul com seis desfalques. Isso mesmo, são seis jogadores que não poderão enfrentar o Juventude neste sábado, 18h30, lá no Alfredo Jacone. São eles, o goleiro Santos, o zagueiro Tomás Cardona, os volantes Pedro Augusto, Lucas Sacha, Cauã e o atacante Machuca. Por outro lado, o Boivoda tem o retorno de quatro jogadores. São eles, o lateral direito, o Tinga, o lateral esquerdo, Bruno Pacheco e os atacantes Marinho e Breno Lopes. Para você, qual seria a escalação ideal para o Fortaleza não só jogar contra o Juventude, mas vencer a equipe gaúcha? Na minha opinião, eu escalaria esse. Você deixa nos seus comentários. Vamos lá. João Ricardo, Tinga, Brits, Kusevich e Bruno Pacheco. Zé Welleson, Hércules e Martinez. Na frente, Pikachu, Breno Lopes e Moisés. E a sua? Então daí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas palpitaram os jogos de hoje, também trazendo notícias do Leão. E nesse momento, vamos debater aqui um pouquinho a escalação. João Ricardo no gol, o Brits na lateral direita, Kusevich, Tite e o Bruno Pacheco aí em dúvida, né? Tem muitos jogadores voltando de suspensão. O Breno Lopes também está à disposição do Boivoda. Matheus Rosseto como volante. Tem o Hércules também. Hércules jogando muito no Fortaleza. Boivoda, o Martinez ali no meio. No ataque, Marinho, Moisés e Lucero. Técnico, o Boivoda. Essa é a provável escalação do Leão, pessoal. Porque o Boivoda é sempre uma interrogação qual time que ele vai mandar a campo. Essa é a provável escalação somente uma hora antes para a gente saber realmente que time que o Boivoda vai mandar a campo. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal. RB Futebol. Futebol. Futebol.